Por que a NBA permite que isso aconteça? Ou por que faltas assim não são marcadas? Ou coisas como isso que querem faltas técnicas? E é justamente isso que vamos tentar entender no vídeo de hoje Salve humanos em Minas do Bosco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal Se você acompanha a NBA há algum tempo, já deve ter percebido que a arbitragem às vezes acaba fazendo algumas lambanças Como por exemplo, não dar uma falta clara em momentos críticos Nesse caso, o LeBron James nitidamente sofreu uma falta no clássico entre o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers Porém, o que chama a atenção foi que o árbitro sequer quis revisar o lance Algo que era o mínimo a se fazer, já que essa sexta iria decidir completamente o rumo daquela partida E esse medo ou omissão de chamar a responsa para pedir para revisar uma jogada É algo que todo fã da NBA já conhece bem Como o que rolou entre o Oklahoma e o Utah Jazz Que numa partida a seis de playoffs e nos segundos finais Viu o Paul Jordi sofrendo uma falta Porém, ela não foi marcada E esse erro grotesco tirou o Oklahoma dos playoffs E o que naturalmente deixou o Russell Ashbrook furioso E até partiu para cima de um torcedor Porém, isso iremos falar mais para frente E a gente começa a perceber que essa má vontade é algo recorrente nos momentos finais das partidas Como o que aconteceu com o Ianis Antetokounmpo Ao pisar na linha e cometendo um turnover Porém, não foi marcado E olha que o árbitro estava literalmente do lado dele E quando os jogadores e a torcida pediu para revisar o lance Eles simplesmente ignoraram E mandaram seguir Dando um game winner roubado para o grego E mais uma derrota para o Thunder Essa cegueira até já virou piada Como o que vimos acontecer Ao lado do juiz entre Houston Rockets e o Utah Jazz Bom, não preciso dizer que essa andada não foi marcada E a essa altura já deu para entender que isso é meio que um padrão Onde eu podia passar horas falando de momentos assim E provavelmente vocês ainda iam apontar algumas que eu deixei passar E outra coisa que todo mundo já conhece bem é a Centauron Pois lá você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito Principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom BASCA DE VILA Que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauron no site Mas a pergunta que fica é O que a NBA faz quando eles erram? E conforme o próprio comissário Adam Silver Afirmou que existe sim uma maneira de lidar com esses erros Porém, eles não divulgam medidas disciplinares dos seus funcionários E que existe uma espécie de tabela Onde os que menos erram São escalados para jogos de playoffs e jogos mais importantes E outra coisa que a NBA começou a fazer desde 2015 Foi um levantamento das chamadas corretas e incorretas Nos últimos 2 minutos do jogo Quando o placar está com uma diferença de 3 pontos E esse grafo que está na tela Mostra a taxa de assertividade que tiveram até 2018 Mas se você quiser ter essas informações sobre um jogo específico Ou dos jogos recentes A NBA disponibiliza essas informações no seu próprio site Onde você pode escolher o jogo E ver minuto a minuto Todas as decisões que foram tomadas E tendo os comentários das ações Assim como a legenda Para as que foram marcadas de forma correta ou incorreta Mostrando também as infrações cometidas Mas que não foram marcadas E clicando nesse link Você vai para o vídeo E pode rever a jogada em questão Essa daí foi uma das formas que a NBA trouxe Para trazer uma certa transparência para o público Apesar do link ser extremamente escondido, né? E isso também reforça que de fato Há um ranking onde os seus melhores árbitros São escalados para os jogos mais importantes de fato Mas ainda há outros problemas sérios Que precisamos falar sobre a arbitragem da NBA As andadas estão cada vez piores É praticamente impossível não ficar horrorizado com algumas andadas Onde temos algumas que se tornaram até memes Mas o pior não são as andadas grotescas E sim as grotescas que não são marcadas Porém talvez o que mais irrite Um amante de basquete São as bandejas e enterradas Que nitidamente extrapolam Até mesmo o tal do passo zero Eu confesso que até entendo que a liga deixe que uma passada a mais seja dada Durante uma jogada Principalmente naquelas que terminam em uma enterrada Pois isso sem dúvidas Agregue muito para o espetáculo Que é de assistir um jogo da NBA Mas é totalmente desanimador ver cada vez mais Os jogadores andando de forma bizarra E pior é quando elas não são marcadas Onde até mesmo os companheiros de time Têm que dar o braço a torcer Claro que essa aí do Clay Thompson Foi encarada com muito humor Mas isso aí é algo que deixa muitos jogadores pistola Pois quando vemos algo tão esdrúxulo acontecer E não ser marcado É impossível não perder a linha Mas acredite Ainda há problemas piores do que esse Os esquentadinhos da liga Até agora estávamos falando de erros que não tem margem para interpretação Porém as coisas pioram de vez Quando vão para o lado interpretativo Como as faltas técnicas Que andam sendo dadas ultimamente por coisas tão bobas E essas duas que o Jason Taito tomou recentemente Mostra claramente que não há um critério para isso Para o que é considerado antiesportivo Ou uma reclamação Assim como Yannis Antetokounmpo Que simplesmente por encarar o seu rival Acabou levando uma falta técnica Isso sem dúvida estraga muito a experiência de achar um jogo Assim como deixa os jogadores furiosos Pois até mesmo ao passar a bola para o juiz Você pode ser penalizado E coisas como essa nos faz lembrar do infame juiz Tim Daugne Que foi preso pelo seu envolvimento No esquema de manipulação de jogos Para beneficiar apostas esportivas E sendo um dos maiores escândalos da NBA Mas o ponto que interessa é uma entrevista que ele deu Alegando que os árbitros tinham preconceitos e rixa com alguns jogadores E que o Alan Iverson era um dos mais visados por ele E não precisamos ir muito longe para confirmar isso Já que uma vez ele foi expulso por derrubar a multidão E atualmente isso aí parece ser verdade Como vimos no caso do armador Chris Paul Onde após ser expulso pelo árbitro Scott Foster Ele deu uma entrevista falando Que de fato tem um problema pessoal com o camisa 3 E a conclusão que chegamos até aqui É que talvez essas punições que a NBA dá para os árbitros Sejam muito brandas E que talvez se eles fossem multados Ou que houvesse um desconto em seu salário A cada erro cometido nos últimos dois minutos Assim como faltas técnicas e expulsões desnecessárias Isso os faria serem muito mais eficientes E proativo em suas decisões Mas e você, o que acha que pode ser feito para que essa situação melhore? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se sim, não esquece de deixar o like Porque isso mostra para o YouTube que você curtiu o nosso conteúdo E assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete E se você está chegando aqui agora, mano Aproveita e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce Mas agora sim eu vou encerrando por aqui Mas continue nos achando nos cards que estão aparecendo aqui na tela E falou!